A Monique começa a partir de hoje, a gente esteve batendo um papo ontem. Monique, por que você não vem fazer o Must Podcast? Ela, eu vou chegar atrasada, mas eu vou. Está aqui e estamos começando. Iniciando, apresentando a vocês no Must Podcast, a minha parceira, que estará comigo no ar todas as terças-feiras, sempre a partir das 19 horas. Estaremos batendo um papo e trazendo grandes novidades para vocês. Conhecendo histórias incríveis, né? Grandes estrelas, grandes artistas e grandes empresárias, como a minha querida Clessilda Bezerra. Mas, Clessilda, continua onde é que você estava, porque você... Eu ainda estava com a caixa de óculos debaixo do braço e já estava começando a comprar as máquinas da fábrica. Estava começando a comprar as máquinas da fábrica. E aí, a gente começou a comprar a máquina. Comprar uma, comprar duas, comprar... Fomos botando na garagem e tal. Até quando já tinha aquela quantidade para começar a fazer, alugamos um prédio, botamos a fábrica e começamos a produzir óculos, né? E aí, teve um progresso muito grande. Eu sempre digo que aqueles a quem Deus quer dar, dá enquanto ele dorme, mas dá ele trabalhando e muito. E a gente trabalhou muito, muito, muito. Nesse tempo, trabalhava com a gente um irmão do meu esposo, o meu irmão, o pessoal da família, que eram as máquinas de venda que a gente falava. Eu era em terra, na fábrica, com o pessoal, né? Produzindo e eles vendendo. Então, eu tinha cinco máquinas de venda. Então, aquilo era, assim, um movimento do tamanho do mundo. Com dez anos de fabricar óculos, que a gente... Foi que eu entrei na confecção. Porque você pensava que eu tinha começado com confecção. Eu pensei que você... Porque eu participei de várias inaugurações, várias festas, vários artistas que vieram desfilar. Sim, já era confecção. Porque roupa não tinha aquele volume... Aliás, já era... Óculos não tinha aquele volume para você fazer um desfile de óculos. Não era... Como foi essa mudança de sair dos óculos da fábrica e ir para a confecção? Porque era assim. A gente fabricava óculos, mas a gente não tinha uma grife. A gente fabricava para outros. Colocava, isso era o nome da fábrica, estava em Brassol. Aí, um dia, a gente começou, vamos criar uma marca, vamos? E a história da marca é verídica, é engraçadíssima. Aí, nós contratamos uma empresa, uma assessoria, para criar uma marca. E eu sei que eles, todo dia, chegavam com uma lista de nome. A gente olhava. Os que a gente gostava, quando chegava, olhava e já estava registrado no INPI. E aquilo foi se arrastando. E a gente fazendo uma coleção de óculos para lançar, que era um óculos solar dessa marca e não tinha nome. E aí, era aquela coisa. A gente lançou um concurso dentro da empresa. Quem vai dar o nome mais bonito? E eu sei que isso se arrastava, e todo dia, e todo dia, isso não acontecia. Um belo dia, eu acordo, está meu marido escovando os dentes lá na porta, assim, da suíte. Ele foi, assim, para sair para levar os meninos para a escola, né? Ele disse assim, falando assim, ontem eu tive um sonho, que chegava uma pessoa, abria a porta do escritório, e isso acontecia todo dia. E aí, já tem o nome da marca? As pessoas perguntaram direto, porque isso era uma coisa que estava já incomodando todo mundo. Já tem o nome da marca? Aí, eu disse, tem. A pessoa disse, como é? Eu disse, ferrovia. Um sonho. Ele contou um sonho. Aí, eu disse, ferrovia? Mas que nome feio. Ainda se fosse na Europa, que trem é sinônimo de glamour. Mas no Brasil, que trem é sinônimo de pobreza. Que história de ferrovia. Desprezei o sonho do homem, né? E virei para o outro lado, fui dormir. Ele foi levar os meninos na escola. Quando chegou lá na empresa, falou, todo mundo gostou. Ligou para a agência, todo mundo adorou. Pesquisaram, estava limpo. Quando eu cheguei lá, já era ferrovia. Já era ferrovia. De um sonho. De um sonho. Foi uma revelação divina, o ferrovia. Bacana demais. Desse jeito, te juro. Não teve nada além disso. Mas como é que foi esse momento de que você partiu para a moda? Para a confecção? Pronto. Aí, olha a história. Como é que foi? As coisas... Eu digo para você, minha vida, nunca as coisas foram planejadas. Vamos fazer isso, vamos fazer isso. Como as coisas acontecem de uma maneira que vai se desenrolando. Aí, a gente estava já com a coleção pronta. Pronto. Chegou o nome ferrovia. Maravilha.